E aí galera do Portal Gamer TV, eu sou a Nadia e vim trazer mais um jogo muito bacana pra vocês. Dessa vez é um jogo de corrida, Need for Speed Hot Pursuit. Saiu demo esses dias na live e na PSN e claro, eu não pude deixar de conferir. Vamos ver? Vamos lá galera, vamos lá então pro review do novo Need for Speed Hot Pursuit. O jogo tá demais, tá muito legal. Mesmo sendo demo, tem várias opções aí pra estar jogando, tem muita coisa bacana. Bom, já na tela inicial a gente tem o modo career, né, que é o modo normal que todo Need for Speed tem. Hot Pursuit Online, que seria o multiplayer, né, obviamente não tá habilitado nessa versão demo. A gente tem o wall, que é onde mostra as atualizações dos seus amigos que estão jogando também o Need for Speed. Isso é bacana porque você pode ver informações deles, né. Ah, tal pessoa conseguiu passar o tempo da pessoa que tava em segundo lugar no ranking. Então, isso é muito bacana pra você ver o que tá acontecendo, né. Podem ver aí que tem todas as informações. Muito bacana. Tem as fotos, que já tinha no Need for Speed Shift, mas obviamente tá desabilitada. Tem o Outlog Recommend. Isso é legal porque tem uma interação muito legal o Need for Speed com os seus amigos, né. Então, os amigos que estão jogando também o Need for Speed, você consegue ver o tempo deles, consegue ver que carro que eles usaram. Isso tá muito legal, tá muito bacana mesmo. Então, eu consigo ver o ranking das pessoas. Por exemplo, eu tô em sexto lugar ali. Preciso bater o tempo do quinto. Eu já mostro o tempo que ele fez, já mostra o carro que ele usou, já posso ter uma ideia. E ele recomenda, na verdade, a pessoa tal pra você tá batendo o tempo, né. Então, isso é muito legal, muito bacana pra você ter uma ideia. Por onde você começa, né. Isso é muito legal. Vamos, então, em Career, mostrar pra vocês. O Need for Speed, os fãs da série vão gostar muito. Por quê? Ele volta às origens de ter um mapa, onde você pode estar escolhendo os eventos, onde tem vários tipos de corrida, vários desafios. Por exemplo, no demo, só no demo, a gente já tem um modo onde você é a polícia e vai atrás dos carros, bater neles pra não terminar a corrida. E outro modo que é a corrida normal mesmo. E, pra quem não sabe, a maioria dos jogos do Need for Speed mesmo, sempre teve essa corrida de você sendo policial e ir atrás dos carros. A diferença é que vocês vão notar que as batidas estão muito perfeitas. Quando você destrói um carro, é como se fosse o Burnout. Ele mostra perfeitamente a batida e tá muito bacana. Vamos lá primeiro, então, a corrida. E vocês podem ver na tela que assim que eu seleciono a corrida, já mostra várias informações. Quem tá no ranking, quem fez melhor tempo e tudo mais. Tá muito bacana, muito legal essas informações na tela. Dá pra gente ter uma noção do que tá acontecendo com quem tá jogando o Need for Speed. Lembrando que essas informações não são mundiais. Essas informações são dos seus amigos. Então, não é uma comparação mundial. Né? A gente pode escolher os carros. Bom, temos o Porsche. Bonito ele. A BMW. E o Nissan 370Z. Bom, eu vou com a BMW aqui. Achei ela bonitinha. E eu escolhi uma corzinha pra ela. Vou pegar essa aqui mesmo. Vamos partir pra corrida. Vocês vão notar o som dos carros. Cada carro tem um som único. Tá muito legal isso. O drift já tá bacana. No começo é estranho e pouco porque a jogabilidade parece um pouquinho dura no começo. Mas depois você acaba acostumando mesmo. É o estilo do jogo, né? Não tem como contestar isso. Mas nada que impeça você tá acostumando e aprendendo a jogar. Os gráficos tá muito legal, gente. Tá muito bacana. Muito bonito. Tem o nitro. Você pode estar usando o nitro. Você ganha nitro no drift. Escapando de algumas batidas. E tudo mais. Muito legal. E é recomendado usar o nitro, né? Nas retas. Pra aproveitar mais. Já bati no cara. Pode ver os detalhes quando você bate, assim, de raspão. Você vê muita coisa voando. Muita... Pedaço de... Pedaço dos carros voando. Eu acho que eles incrementaram isso de uma forma muito bacana. Vamos dar o nitro, né? Retão. É nóis. Os carros... A maioria tem quase a mesma velocidade. Então não altera tanto. Assim, não... Fica mais difícil o demo. E... Fica mais difícil estar chegando em primeiro lugar. Vamos no fornito. Ixi, já acabou o nitro. Olha os gráficos que bonito, galera. Muito legal. Dá gosto de jogar, porque... Parece que o Luigi Ford Pitch voltou as raízes mesmo, né? O estilão do... Underground 2. Undercover. Vou tentar passar esse cara. Ih, esse cara passou o meu na curva. Vou pegar esse cara. Ixi, olha o outro. Eu vou tentar fazer uma batida aí pra vocês verem os efeitos, como é que é. Muito legal. Tentar, né, gente? Eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vamos fazer a curva certinho. Ó, o drift foi bacana. É muito legal fazer drift nesse jogo, gente. Dá gosto. Ó, vou tentar bater de frente, hein? Ah! Olha os efeitos, galera. Muito legal. Parece o Burnout mesmo. Teve gente que criticou isso como um ponto negativo. Ó lá, bate de novo. Foi de propósito, tá? Tem gente que critica essas batidas, assim, como um ponto negativo. Ah, tô querendo imitar o Burnout agora. Mas eu vejo como positivo. Isso dá mais ação ao jogo, deixa mais bacana. Achei isso muito legal, ó. Dá um nitro agora. Ixi, agora pra me recuperar vai ser triste, hein? Vamos ver se eu consigo. Já já tá acabando também. Pode notar que na corrida voltou a ter os short cuts. Que são atalhos que você pega no meio da corrida e você sai lá na frente. Isso voltou a ter. Isso aí é muito legal. É algo que não pode faltar no Indie First Pigeon, né? Que são meio que trapaços, né? Ixi, vou bater de frente. Uh, quase. Passou o outro, ó. Pô, os caras lançam fogo. Eles ficam meio batendo. Dá um nitro aqui e tal, não. Bom, vou ficar esperto aqui com algum short cut. Ó lá, vi um. Vou entrar, hein? Aê! Pode ver que no mapa ele mostra que você tá no short cut. Se você não descobriu ele antes, ele não vai mostrar. Ele fica escondidinho até você encontrar. Ele já avisou que falta pouco pra acabar. Vamos ver se eu consigo ganhar essa aí, hein? Do torcida, todo mundo. Ah, esqueci de mostrar o modo de câmera, né? Só fazer essa curva. Ele tem vários modos aqui. Tem essa, tem essa aqui também. Só não tem aquela dentro do carro. Eu senti falta dela. Eu ganhei, hein? Só que mostra que eu não bati o tempo do carinha do quinto lugar. Mas tudo bem. Fica pra próxima. Eu bati duas vezes, né? Então fica meio difícil. Mas deu pra mostrar como é que tá a corrida, como é que tá o jogo. Tá muito bacana. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A parte de você tá batendo nos corredores. Você é o outro lado. Você é o lado da polícia e vai tentar bater nos corredores. Vou mostrar pra vocês que é muito legal. Muito bacana. Escolhi aqui, então. Vamos lá bater nos caras. E tem também as mesmas informações de cada pessoa conseguir o maior tempo e tudo mais. Bom, acho que eu vou usar... Que carro que eu uso? Deixa aqui mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. A corrida de noite é bonita que dá pra ver as luzes do carro. Dá pra você ligar e apagar. Tem vários recursos aí legais. Vamos lá, então. Já começa correndo, já. E cada carrinho tem uma barra verde em cima. Você tem que bater e diminuir aquela barra no máximo. Vou tentar bater um e mostrar pra vocês. Então como é que funciona. Vamos lá, então. Vou dar um litro aqui. Ai! Bateu nesse carro. Bateu bem na traseira. Pode ver que o carro ficou quase destruído. Já diminuiu metade a barra dele. Ah! Fazer um drift aqui. Ah! Peguei. Nossa, eu também fui lá pra China. Tentar chegar perto dele. Batendo bem na bunda dele, ó. Já destrói. Olha o efeito, galera. Muito legal, muito bacana. Eu acho que, sem dúvida, o Need for Speed, ele voltou a ser o que ele era antes do Shift com esse jogo. E eu que sou fã, eu particularmente, eu gostei muito. Eu não tô deixando nada a desejar, realmente. Pelo menos no demo, né? Olha o carrinho ali. Eu acho que vai valer a pena tá comprando esse jogo. Os gráficos também tá muito bonito. Tá muito legal. Eu acho que vai ser muita diversão. Ah! Deixa eu bater mais um. Aê! Isso é muito bom. É isso aí. Você tem que destruir todos pra não deixar acabar a corrida, né? É isso aí, galera. Não tem muito mais o que mostrar nesse demo, né? Com certeza, na versão full vai ter muito mais recursos. Muito mais pistas, eventos e tudo mais. Imagina isso aqui online, hein? Vai ser muito legal. De repente, você saindo da polícia, os carrinhos, os jogadores online fugindo. Seria uma ideia muito bacana. Quem sabe tem, né? E é isso aí. Eu vou tentar aqui acabar. Vou tentar pegar todas as carinhas. E fica aí, então. Espero que tenham curtido. Valeu? É isso aí. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima com mais vídeos da Nádia pra você. Tchau. 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 O que é isso?